Olá, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nada é mais precioso, sublime e desejável do que o reino de Deus. O reino de Deus é a própria graça e a justiça do Senhor entre nós. O reino de Deus tem um rei e ele governa soberanamente e sustenta tudo em seu reino. No reino de Deus tudo é perfeito. O reino de Deus é reino de amor, de misericórdia, de justiça, de paz, de alegria, de contentamento, de gratidão, de hermandade, de amizade, de comunhão e de todas as virtudes que se podem enumerar e outras inumeráveis pela mente humana. O reino de Deus é tudo isso e muito mais. Como acessá-lo? Como vivê-lo? Nós esperamos que as coisas boas venham até nós. Nós esperamos que as virtudes nos alcancem. Nós esperamos ver, tocar. Nós trabalhamos e duro pelo pão dessa terra, mas o reino de Deus é diferente. O reino de Deus não está ali ou não vem de lá. Não tem uma visível aparência aqui para nós. Nós precisamos aprender que o reino de Deus, conforme as palavras de Jesus Cristo, está dentro de nós. Portanto, todas essas coisas boas, todas essas virtudes, todas essas bem-aventuranças, benditas e amáveis ações, vêm de dentro de nós. De dentro de cada um de nós. Não espere que a virtude venha do outro até você. Acesse, viva o reino de Deus dentro de você. E deixe que essas virtudes transbordem e transformem tudo à sua volta. Porque onde o reino de Deus chega, tudo muda. E Ele está dentro de você. Deus abençoe. E Ele está dentro de você.